Como funciona o Network Marketing? Tentar ganhar dinheiro rápido e fácil no Network Marketing é considerada como a forma mais rápida de falhar nesta indústria. Muitas pessoas entram neste negócio com a mentalidade de enriquecer rápido e falham. Não percebem que o Network Marketing se desenvolve de uma forma sólida, a longo prazo e através de um negócio relacional. Se estiver no Network Marketing com este pensamento de enriquecer rápido, então aconselho que reconsidere a sua situação. Prefere trabalhar muito e ganhar 1000€ por mês durante alguns meses e depois desistir? Ou prefere trabalhar de uma forma consistente, desenvolvendo um rendimento residual exponencial de 50.000€ por mês ou mais para o resto da sua vida? Até mesmo depois de ter parado de trabalhar no seu negócio de Network Marketing. A escolha parece ser mesmo óbvia, sejamos sinceros. Mas, a ganância normalmente tapa os nossos olhos para as recompensas inerentes ao facto de sermos pacientes e esperarmos por uma recompensa de longo prazo. Veja algumas das razões para estes factos. Ganhar dinheiro rápido é uma das piores formas de desenvolver o seu negócio de Network Marketing. Dinheiro rápido significa curto prazo. O Network Marketing é um negócio onde as pessoas constroem um rendimento muito alto após um período de tempo através do esforço de muitas pessoas. Pense desta forma. Prefere utilizar 100% do seu esforço ou 1% do esforço de 100 pessoas. O Network Marketing é mais uma indústria onde se treina e ensina em vez de vender. Não obstante, vendas e consumos estão envolvidas no negócio de Network Marketing. Não é, com certeza, o melhor vendedor que tem sucesso neste negócio, mas... É o melhor professor que obtém sucesso. Lembre-se, lembre-se, o Network Marketing, tudo está relacionado e tem a ver com duplicação. Não é um negócio de você faz tudo, pois pode vender milhares e milhares de euros todos os meses, mas vai continuar a ser apenas um vendedor e não poderá continuar a realizar de forma séria a mesma coisa para sempre. Não seria melhor ensinar a duas pessoas um sistema de desenvolvimento de negócio e ensinar como elas devem ensinar outros a fazer o mesmo? Isto é duplicação. Não será muito mais simples? O Network Marketing não providencia comissões muito altas, a não ser que tenha uma grande organização, ajudando todos a ter sucesso antes de você ter sucesso. Para isso, todos têm de seguir passos simples que todas as pessoas consigam fazer consistentemente durante um período de tempo prolongado. Compreenda que é o sistema que garante a duplicação. Portanto, quem segue o sistema consegue alcançar o sucesso mesmo trabalhando poucas horas semanais. E assim, vai criar uma grande e consistente organização a longo prazo que lhe irá garantir o rendimento residual exponencial. Não se deixe enganar. Acabe com a mentalidade do enriquecer rapidamente. Certifique-se que está preparado para se comprometer a desenvolver o seu negócio de Network Marketing nos próximos 2 a 5 anos.